DW. Learning by Ear. Aprender de ouvido. Literacia digital. Olá, bem-vindos ao Learning by Ear. Aprender de ouvido. E ao oitavo episódio da série sobre literacia digital. A Vingança de um Burlão, escrita por James Mohando. Uma série sobre a importância da privacidade dos dados online e como mantê-los seguros nesta era digital. No episódio anterior, os três primos decidiram que não iam continuar de braços cruzados a ser vítimas dos esquemas do burlão e resolveram pôr mãos à obra. Começaram por localizar o remetente das mensagens fraudulentas que tinham recebido e protegeram as suas contas digitais. Neste episódio, os primos Esperança e Ricardo vigiam o presumível burlão no centro da cidade. Parecia um casal de ladrões com as suas camisolas escuras e andar sorrateiro. Estavam escondidos atrás da vedação de uma casa isolada no centro da cidade de Inzuna. Esperança perguntava-se como é que o dono da casa tinha conseguido manter um edifício tão antigo no meio de tantos arranha-céus. Deveia estar muito frio e escuro naquela casa por causa dos prédios altos que a rodeavam, pensou a jovem. Ricardo tinha localizado o endereço de faturação do site falso que os conduziu a este lugar. Agora, Esperança e Ricardo vigiavam a casa como dois detetives para ver quem entrava e saía. Estava a noite de cedo e os dois estavam sentados a um canto do recinto, fingindo ser um casal de namorados a conversar. De vez em quando esticavam o pescoço para espreitar a casa. Não havia qualquer movimento. Talvez devêssemos ir embora, primo. Parece que não está cá ninguém. Paciência, Esperança. Tens de ter paciência. Estamos aqui parados há mais de uma hora. As pessoas estão a começar a desconfiar. A casa está claramente vazia. Que pessoas, Esperança? Ninguém está a olhar para nós aqui. Está toda a gente ocupada a fazer as suas coisas. Calma. Bem, eu estou cansada e aborrecida. Estamos a perder o nosso tempo. Ok. Vamos esperar mais 30 minutos só. E depois damos o dia por terminado. Está bem? Está bem. Ei! Olha! Acabou de se acender uma luz naquela janela. Afinal, está lá alguém. Rápido! Esconde-te, primo! Esconde-te! Vem alguém! Onde? Vi uma sombra naquela janela. Oh, não! O que foi? Um cão enorme! Vai! Vai! Corre! Corre, prima! Corre! Corre, Esperança! Corre! Naquela casa solitária no centro da cidade, Abdul não conseguia parar de rir. Tinha acabado de acordar e estava prestes a sair para comprar comida, quando lhe pareceu ver duas cabeças. Posicionou-se junto à janela do quarto e esperou. Quando começou a ficar mais escuro lá fora, as duas cabeças voltaram a levantar-se. Estavam, obviamente, a vigiar a casa. Quem eram e o que queriam? Ladrões, talvez? Fossem quem fossem, ele tinha sua arma secreta. Tome, o enorme pastor alemão que só deixava sair quando é absolutamente necessário. Abdul abriu a porta do quintal e soltou o cão na direção deles. Oh, e como correram! E como o burlão se riu! Sim! Fujam, seus cobardes! E nunca mais ponham aqui os pés, se tem amor a vossa vida! Nesse preciso momento, um dos telemóveis do Abdul tocou. Era um número que não conhecia. Depois lembrou-se que tinha ligado para esse número mais cedo, mas não tinha atendido. Qual era mesmo o nome da rapariga? Coçou a cabeça tentando lembrar-se. Correu para a secretária e abriu rapidamente o caderno onde tinha anotado. Nina. Era isso. Ela era um dos seus alvos. Ao ler as mensagens da Esperança, percebeu que Nina gostava de apostas online. Conseguiram o número dela através do clone do telemóvel de Esperança. Segundo a experiência do Abdul, os jogadores eram as pessoas mais fáceis de enganar. Pois, em prática, uma das suas vozes de marketing mais cativantes. GoGaming, bom dia. Bom dia. Daqui fala, Nina. Ligaram-me deste número? Ah, sim. Nina Gomes, certo? Sim, sou eu. O meu nome é Rui Guerra. Estou ligada à GoGaming. Vemos pelo nosso sistema que é uma das nossas clientes mais fiéis. Sim, mas como é que conseguiu o meu número? Estamos a realizar o inquérito aos nossos principais clientes e gostaríamos de lhe fazer algumas perguntas. A recompensa é um vale no valor de 200 dólares. Pode trocá-lo em qualquer supermercado, por dinheiro ou por produtos, o que quiser. O inquérito demora apenas um minuto. A sério? Oh, parece-me bem. Gostaria de participar? Sim, não há mal nenhum, acho eu. Ótimo. Vou fazer-lhe uma série de perguntas. Por favor, responda o mais sinceramente possível. Ok, darei o meu melhor. Espero que as perguntas não sejam demasiado difíceis. Não, não. São todas muito simples. E não há respostas geradas, ok? Ok, vamos a isso. Muito bem, vamos lá. Deixa-me só abrir aqui o meu bloco de notas. Que idade tem? 26. Usa os serviços da GoGaming? Sim. Joga no computador ou no telemóvel? No computador. Numa escala de 1 a 10, como classificaria os nossos jogos? Hum, 7.5. Muito bem. Muito obrigado pelo seu tempo. É tudo. A sério? Era só isso? Sim, minha senhora. É tudo. Eu disse-lhe que era só um minuto. Tem um endereço e-mail para onde posso enviar o voucher? Sim. É nina gomes, arroba, grammail, ponto com. Ótimo. Vou enviar o voucher como anexo. Basta imprimir ou levá-lo a qualquer supermercado e pode trocá-lo por dinheiro ou qualquer coisa. Até esse valor. Ai, obrigada. Muito obrigada. Estou mesmo a precisar do dinheiro. De nada. Nós é que agradecemos por ser nossa cliente. Não se esqueça de fazer o download e de usar antes que a oferta expire. Está bem? Sim. Vou já fazer assim que desligar. A sério. Obrigada, senhor Rui. Tenha uma ótima noite. Até mais. A cara do Abdul iluminou-se com um sorriso satisfeito. Estava lançada mais uma das suas armadilhas. O Alvo não fazia ideia do que estava prestes a acontecer-lhe. Digitou rapidamente o endereço de e-mail que Nina lhe tinha dado, anexou o malware e clicou em enviar. Estava a ser um bom dia de trabalho. Quando Ricardo e Esperança chegaram à casa nessa noite, encontraram Jéssica numa um momento. Aparentemente, a campanha de sensibilização sobre contraceptivos tinha sido cancelada e ela já não iria receber o pagamento. Estava de rastros. Não sabia que conseguias correr tão depressa a primeira vez. Devias ter te visto a correr. E tu, se o cão não tivesse desistido, já estarias feito em pedaços. Com certeza. Mas veja o tamanho daquele cão. É rei do olho. Espera até a Jéssica ouvir isso. Ela vai morrer de ouvir. Jéssica, onde é que estás? Ah, estás aqui? Aconteceu alguma coisa, Esperança. Ela está a chorar. Jéssica, o que aconteceu desta vez? Ei, o que aconteceu? Estás bem? Qual é o objetivo? O que é que queres dizer? Do que é que estás a falar? Eu trabalhei tanto, durante tanto tempo. E agora não tenho nada. Eles tiraram-me tudo. O que é que te tiraram, prima? Quem? Tiraram-me os meus seguidores, os meus pais e amigos. E agora tiraram-me trabalho, o meu sustento. Eu já não posso continuar a fazer isto. Não digas isso, Jéssica. Mas como é que posso sobreviver, hã? Como pago as minhas contas? Tu tens-nos a nós, Jéssica. Sabes que estamos aqui para te apoiar. Mas o que aconteceu? A empresa para a qual eu estava a fazer anúncios já não quer trabalhar comigo. Escrever um e-mail, cancelar tudo. Dizem que não podem trabalhar com alguém cujos padrões morais e éticos são questionáveis. Oh, Jéssica. Mas eu não fiz nada. Eu não sou uma pessoa, vocês sabem. Eu nunca fui a um bar de surreptease, muito menos dancei daquela maneira. Nem em privado e nem em público. Oh, Jéssica. Estamos muito perto de descobrir quem está por detrás disso. Vamos encontrá-lo, denunciá-lo e limpar o teu nome, prima. Sim. Eu e o Ricardo achamos que já localizamos a casa do Hacker. Acabamos de vir de lá. É só uma questão de tempo até o apanharmos. Mas por mais que tentassem, Jéssica estava inconsolável. Esperança e Ricardo estavam preocupados. Neste estado, ela podia fazer qualquer coisa. Talvez fosse a altura de procurar ajuda psicológica para a prima. Esperança pegou no telemóvel, procurou o número de um médico e ligou. E assim chegamos ao fim do episódio de hoje. Será que os primos vão finalmente apanhar a pessoa que está por detrás de todos os seus problemas? E ir à Nina receber o vale prometido? Jéssica, será que vai ficar bem? A única maneira de descobrir é juntar-se a nós no próximo episódio. Até lá, visite a nossa página www.dw.com.br e deixe também o seu comentário no nosso Facebook. Até à próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho